Sua filha faleceu. A que hora foi o telefone? E ele se mostrava tranquilo no telefone? Tranquilo, tranquilo. O telefone era tecido aproximadamente 7 e 7 e meia. Eu estava no mesmo âmbito com os aposentados, onde eu jogava o bórum. E o meu telefone, eu estou normal, eu, porém, não. Aonde? Porque eu fui na casa de Ana Kelvin. Qual telefone Ana Kelvin? Não sei. Qual? Onde que ela ia ter a amortesia? Olha aqui. Não sei explicar como chegará. Eu sei que lá vai explicar como chegará, não sei. Eu vou acompanhar já que estou no meio. Como é? Como se a gente estivesse conversando no nosso dia. É, tem um desses fatos. Enquanto depois a gente se preparava, o Valerio Público, como é que chama? O Valerio Público, dos aposentados da Rádio. O Valerio Público, Brilho Público e Quinto. Para jogar futebol, Brilho Público e Quinto. O Valerio Público atendeu um telefone aqui de Marcelo. Por volta das sete trinta da manhã. Viu, sempre que o Marcelo demonstrava estar calmo durante o tempo em que conversou com o depoente. Viu, perguntando ao depoente, o endereço e o telefone de Ana Raquel. Viu, no local onde o poderá passar a noite. Viu, sempre que a resposta, o depoente, informou o desconhecido. O exato endereço de Ana Raquel, o encontro do seu telefone. Após a separação, o senhor tomou conhecimento. Se Marcelo tinha uma vida normal, envolvido com a namorada? Viu, e por hoje, um sábado, um sábado, um sábado antes do prêmio, ele dava o socorro com a namorada dele, naquela formação dele, que foi lá pro lado da minha casa. E eu vi, já lembro o depoente, olha aqui. A hora que ela veio, eu disse, graças a Deus, a parte agora, isso seria a primeira vida. E após a separação do casal, a separação de fato do casal. O depoente teve conhecimento do que o Marcelo tinha uma namorada dele. Sempre que ele estava, mantendo os nossos lados. Viu o Marcelo, o senhor namorado, veio na casa, na casa de uma vizinha, na casa de uma vizinha. E ele me chamou Poliana. Ele mostrou o Marcelo com a namorada. E o Então, aqui, Poliana, exclamou, graças a Deus. Isso. E, Poliana, qual foi o comportamento dela após a separação? Poliana, ela era irredutível. Ele tentava retornar o o melhor fenômeno. E ela, que ela tenha dado, acho que, umas duas vezes, umas três chances pra ele, né? Ela falou, não, agora não tem jeito. O hóspede, você, como amigos. O hóspede, você, como pai do meu filho. Mãe. Porque vês juntos. Tem jeito mais lá. Aí, o que aconteceu com ele? Simplesmente, que não sei, com a pena. Ele poderia ter outras mulheres, mas não admitir ter perigo a dele. E o comportamento dela normal? Não, não admitir. Não. Ela era descoitada? Ela era de sair de namorada? De mim. Ela, ela também. Não era, não. Onde ela ia? E aí, o que ela levava e o que buscava. E aí, após a separação do casal? Sim. Poliana sempre teve um comportamento normal. Vivo. Não tinha namorado. E sempre que saía, eu depois já buscava.